Alô, quanto é U.S.? Chaleice Quanto é U.S.? Uniu U.S. meu, lembê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Galei U.S., Galei U.S., Maxime Galei U.S. Hippie inmigr��� Galei U.S. Galei U.S. Galei U.S. Fala assim que ele, sou seu de ar, joelhame Acompanho oeste o teu poder Oh, 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 oh Chá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Chão, chão, ei, ei, ei Cadê quando eu mori o espanhol, vai, espanhol Uai! Somo, 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 somo Tchau, 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 t Zobo, boté Ulrike, Ulrike Carrobo Cali, Zobo Zobo, Zobo Maché, 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 maché Yes, Aya Ababa Jandai Masaka Zobo, Zobo Ele é paz, tu xe plus Da xe y Jakuta Meda Asse Jakuta Meda Asse Jakuta Meda Asse Jakuta Meda Asse Jakuta Meda Jakuta Meda Asse Jakuta Meda Miami, Ameda Miami, Ameda Zoromix, Ameda Zoromix, Ameda Say, this is the real position Everybody wanna back up This is the real position One second, I wanna say Oh yeah Jakuta Meda Asse Jakuta Meda Desse paya Ameda Dese paya Ameda Bifo, Ameda Bifo, Ameda O que é isso? 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 O que é isso?